Para me ajudar a relaxar, estaria mais tenso que um... O que é que é agora? Mas quem diabos é você? Um herói de verdade, seu maluco. Isso é uma piada, certo? Nossa, não é uma piada. Escuta aqui, cara. Se quer participar dos Quatro Fantásticos, está no lugar errado. Olha só, ele me jogou asco. Tenho a sensação que ele não curte amizade entre os homens. Para onde ele foi? Aqui. Eu sou mais forte e mais rápido que você. Eu tenho que tirar esse maluco dessas ruas cheias. Antes que um transeúnte inocente se machuque. Ei, cara, vamos discutir esse assunto num lugar onde estejamos só nós dois. É isso aí, Garda. Não desista. Mate ele. Quem está nessa briga? Eu ou você? Com quem está falando? Está louco para saber, não é? Você está morto, seu inseto. Vai! Vai! Mata ele! Não, está fazendo tudo errado. Achou que essas porcarias de tênias iam me deter, não é? Esse pensamento me passou pela cabeça. Isso! Boa jogada! Excelente! Tchau! 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 Ha, 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 ha.